Lá lá há, lá há, lá lá há, lá há, lá lá há Lá lá há, lá há, lá há, lá há, lá há Lá lá há, lá lá há, lá há, lá há Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração Se levou em você e em forma de samba Mandou me dizer Dão outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de sábado, amando e dirigir Então outro argumento, bom nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse sábado de amor pode nos desumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você vestir Amigo Amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você vestir Amigo Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar no seu choro Encontrar no seu choro Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse sábado de amor pode nos desumir Quero chorar no seu choro Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você vestir Amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você vestir Amigo Valeu com você vestir Amigo Esta vai para todos os amigos.